Então, o assunto é esse aqui, né? Hoje a gente vai falar de componentes mensais de serviços. A gente vai tentar fazer uma conexão da ideia de componentes com essas outras coisas. Antes de chegar nisso, eu vou mostrar, a gente vai repassar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, então, a gente fez uma visão mais geral do que é mais formal, do que é componente. Tem uma coisa que eu não mostrei, que foram as origens. Uma coisa interessante é que a ideia de componente surgiu nessa conferência chamada Nato. Esse cara chamado Makiroll, ele ficou muito famoso, né? Quer dizer, na verdade, a Nato foi a conferência que gerou a área de engenharia de software. E o Makiroll, ele ficou conhecido porque ele, bom, ele deu uma palestra falando sobre a crise do software e falou sobre os componentes, né? E uma afirmação que ele fez na época, que ficou bem famosa, é que a gente produz software com técnicas antigas, né? Enquanto quando você pega, por exemplo, a indústria da eletrônica, né? Que vocês devem... Os caras já tinham a ideia de componente desde sempre, né? As coisas que se encaixam e tal. Então, ele trouxe essa questão, né? E ele fez até uma analogia com a indústria, né? Que você tem coisas que podem ser intercambiadas, então você tem uma peça que pode ser trocada por outra. Você tem o que ele chama de subassemblies, né? Que você pode fazer coisas dentro de outras coisas, dentro de outras coisas. Vocês estão vendo que a gente está revendo tudo isso aqui nos componentes, né? E eles usam máquinas para combinar as coisas. Bom, a gente viu toda essa parte da definição de componentes. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque a gente já passou bastante por ela, né? O que é que ele segue o modelo. A gente falou um pouco sobre o tamanho do componente, né? E aí vocês lembram que a gente trabalhou com um problema. A gente falou sobre a coesão e acoplamento, né? Então eu mostrei aquele trade-off, né? Que você fica entre coesão e acoplamento do componente, né? Que você quer que as partes internas sejam bem coesas e as partes externas tenham acoplamento o mais fraco possível, né? E aí a gente fez um exercício, né? Que a gente pegou lá dois componentes que eu mostrei para vocês. Eu mostrei aqui por que a gente... Alguns princípios. Por que a gente tem que seguir alguns princípios para fazer componentes, né? E aí eu mostrei lá princípios para como você toma decisões do que vai estar no mesmo pacote, o que não vai estar no mesmo pacote, né? E a gente tentou usar isso nessa tarefa 1 que a gente fez uma análise do Selection e do Filter, né? E aí nessa tarefa, né? Ela está aqui até... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei aqui... Ah não, esse aqui é o resultado do MVC. Bom, a imagem devia estar por aqui, mas eu mostrei que a gente podia empacotar, né? Os componentes menores no componente maior seria uma possível solução, né? Já que, na verdade, por um lado, esses dois caras, eles dependem muito um do outro, né? Por outro, eu tomei essa decisão porque eu queria que o cara pudesse criar um componente de filtro separado ali. Então eu mostrei que uma das possibilidades era você fazer um componente que contém outros componentes, né? Bom, é, eu mostrei uma coisa assim, né? Só que com aqueles dois componentes lá. Bom, aí a gente falou sobre aquela ideia da interface pivô, né? Que você pode ter uma interface que você troca o componente, né? E aí a gente trabalhou pra padronizar essas interfaces aqui e tentar criar uma espécie de ideia de interface pivô. Em que todo mundo seguisse, né? A mesma coisa, tá? Então eu sugeri a ideia de a gente trabalhar todo mundo com o Instances Producer. E aí a gente poderia trocar um componente pelo outro, né? Aí eu comecei a mostrar pra vocês que os componentes, a lógica de funcionamento deles é dentro de uma arquitetura. Quando você pensa um componente, você tem que pensar como você tá organizando esses componentes numa arquitetura pra poder desenvolver as coisas, né? E aí a gente falou sobre estilo arquitetural e eu comecei, eu mostrei o Pipe & Filter, por exemplo. Eu mostrei que dá pra gente pegar os componentes no Pipe & Filter, né? E conectar eles de um jeito, né? Que você pode pegar a saída de um componente, ligar na entrada do outro componente, ligar a saída de um componente, a outra entrada do outro componente. Depois a gente falou um pouquinho sobre o MVC, né? E aí também eu disse que a gente pode organizar os componentes separando por MVC. A gente fez uma tarefa de pegar aqueles componentes que a gente tinha feito, esses daqui, né? E a gente viu que dava pra dizer que uns são modelo, outros são controller e outros são view. Então, essas foram as coisas. E aí a gente começou a falar de eventos, mensagens, eu dei uma breve introdução. Então, na verdade, eu de propósito, eu dei uma introdução breve, provoquei vocês agora, peguem o problema de vocês, central, e vocês vão criar uma solução desse problema no contexto do comércio lá, no contexto do trabalho. E aí eu ouvi várias discussões, e na verdade, essa provocação é pra que hoje a gente dê continuidade àquilo lá, né? Então a ideia é dar continuidade àquela questão. Pensando mais, agora eu vou mostrar mais fundamentos ou mais bases, pra gente pensar um pouco melhor sobre como a gente organiza os componentes, a gente vai falar um pouco mais sobre mensagens, a arquitetura de barramento, que eu introduzi rapidamente na última aula. Então a gente vai trabalhar em cima disso agora, tá? A gente vai retomar o nosso problema. Lembra lá no começo que eu falei do problema? A gente queria fazer alguma coisa que desse, por exemplo, uma recomendação num prontuário eletrônico, um suporte à decisão, né? Então, tem um médico lá, ele tem que fazer um diagnóstico, e vocês querem dar suporte à decisão pro médico. Certo? Bom, aí aqui agora, eu vou começar a inserir a seguinte reflexão. Quando a gente tem componentes, a gente tem mais de uma maneira de organizar esses componentes, tá certo? A gente pode organizar os componentes do ponto de vista técnico, né? Então, por exemplo, eu posso ter um componente que eu digo assim, ah, esse cara aqui é responsável por plotar gráficos. E eu não tô pensando tanto que tipo de gráfico, né? Quer dizer, não o tipo, mas o conteúdo do gráfico, né? Ele plotar gráficos. Então, eu tô especificando um componente do ponto de vista técnico, né? O que ele é capaz de fazer tecnicamente. E isso é possível. Você pode especificar componentes pra fazer essas coisas. E você vai fazer isso muitas vezes, tá certo? Por outro lado, a gente pode especificar componentes pra que eles atuem do ponto de vista de negócio. O que que significa isso? Significa que é o que vocês estão fazendo agora. Vocês vão pegar um problema, que vocês têm um negócio lá, vocês têm as tarefas desse negócio. E vocês vão tentar especificar os componentes e como eles interagem. De uma certa maneira, eu pedi pra vocês fazerem isso sem dar muitos parâmetros. Como é que vocês iam fazer? Vocês discutiram entre vocês. Depois vocês tentaram combinar as coisas. E muitas dúvidas surgiram. E isso é de propósito. Porque esse exercício de vocês tentarem fazer, serve pra vocês entenderem hoje, porque é importante vocês começarem a entender que vocês têm que seguir certas diretrizes, às vezes. Pra escolher os componentes, decidir como eles vão se dividir e decidir como eles vão trabalhar entre eles. Uma coisa importante é o que eu vou falar aqui, não tá gravado na pedra. Não tem que ser desse jeito. São diretrizes que na hora de construir o negócio, você vai lá e faz, certo? Então, uma das coisas que se usa quando você vai montar o negócio, montar, decidir quem são os componentes e trabalhar com os componentes, é que você pode seguir a lei de Conway, certo? E o que a lei de Conway propõe? Quando o Conway lançou essa lei, a gente tá falando de 1968, tá? Ele não tava falando de componentes de software, necessariamente. Ele tava falando de qualquer, na verdade, não necessariamente de sistema computacional. Ele até depois escreveu um texto, um artigo sobre isso, porque ele fala assim, ó, o pessoal da computação adotou muito isso, mas não necessariamente eu tava falando de computação, né? Mas ela se encaixa muito bem na modelagem de componentes, tá certo? Então, o que ele fala é o seguinte. Uma organização que projeta sistemas são levadas... Não, peraí, aqui eu traduzi errado, né? Não é uma organização, são organizações, né? Aqui no plural. Então, organizações que projetam sistemas, né? É na hora de traduzir, eu errei. Aqui é no plural. Deixa eu ver, isso aqui me incomoda. Então, organizações que projetam sistemas, certo? Elas são levadas a produzir projetos que são cópias da estrutura de comunicação dessas organizações. Vocês conseguem entender isso ou não? Quem é que pode me dar um exemplo? Vou mostrar quem conseguiu entender isso. Vamos lá. Como é teu nome mesmo? Humberto? Vai lá. Vai com fé, cara. Eu acredito em você, hein? Tamo junto aí, vai. Tinha um amigo meu, tinha um amigo meu, ele dizia, tinha um amigo meu que ele dizia, é muito melhor um chute com convicção do que uma certeza titubeada. Ele falava isso assim, entendeu? Então, vai, chuta, mas com convicção, cara. Vai assim com fé. Diz aí. Tenta pensar numa empresa, tá certo? Me fala de um fluxo de comunicação, assim, que tem numa empresa. Alguma coisa que acontece dentro da empresa tem um fluxo de comunicação, assim. Rádio pião. Rádio pião? Mas a gente não está falando de negócio, né? Rádio pião é informal, né? Oi. É. 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 É, é verdade. Como é teu nome? Muito bem, Felipe. Você tem razão. Não é só comunicação, tem a execução das coisas. Mas o que o cânone quis chamar a atenção é o seguinte. Existe uma sequência de execução, mas essa sequência de execução leva a uma sequência de comunicação, certo? Ou seja, alguém fez um pedido. O que é isso? É. Um cliente ligou, mandou por e-mail. Quer dizer, uma comunicação aí. Fez o pedido. É uma primeira ação. Tá certo? Ah, agora eu preciso pegar esse pedido e ver se tem estoque. Então eu vou fazer gerar uma outra comunicação. Quer dizer, eu vou pedir para o cara lá agora. Você entendeu? Então a ideia do cânone é, você tem razão. Existe um fluxo que é dentro da empresa. Mas ele disse assim, esse fluxo, você tende a organizar o processo pelo fluxo da comunicação. Então, se você pensar nisso, você é capaz de imaginar que você pode desenvolver um sistema de componentes assim. Hoje eu não trouxe papel para vocês. Vocês vão pegar o papel de vocês, tá certo? E a gente vai começar a fazer as tarefas. Então a primeira tarefa que vocês vão fazer é, você vai considerar, podem pegar aí, peguem os papéis. Então, o que vocês vão considerar? Vai ter que entregar. E vão ser vários exercícios hoje, tá certo? Eu quero que vocês façam rápido. Então a ideia, eu não vou dar muito tempo entre um e outro, tá certo? A ideia é que vocês vão fazer na mesma folha, tá? Bom, eu devia ter dito para vocês pegarem as coisas e não com medo da aula, né? Quando começar a aula, vocês já pegam o caderno, tá gente? Porque aí vai mais rápido, não? Não? Ó, então, você vai considerar que um paciente aparece no hospital, tá certo? E apresenta alguns sintomas lá. Ah, tô doente, isso aqui, né? Ah, ah, ah. Aqui assim, que nem essa menina aqui. Tá doendo aqui, isso aqui, né? Eu quero que você projete um fluxo de atividade simples. O que eu chamo de simples é, eu não tô considerando, eu tô considerando que vão ser uns três passos, mais ou menos, que você não vai ter exame laboratorial, nem intervenção. Você não vai agir. Você só vai diagnosticar para a missão de um diagnóstico, certo? Então, é um fluxo simples. Vocês desenham livremente. Se você quiser fazer um diagrama de atividade, você pode fazer, mas eu quero que você levemente. Ah, começa fazendo isso, depois faz aquilo. É um desenho do jeito que você quiser, para não perder muito tempo. Considere, nesse momento, que você não está usando um sistema computacional. Então, não é para você pensar que vai ter uma tela que você vai... Não. É um fluxo de atividade sem pensar nas pessoas, ou no sistema. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então, prega fogo. Então, aí, a gente está falando disso aqui, né? Bom, podem ter várias soluções, tá? Como eu falei, não tem a solução certa. Você pode imaginar, por exemplo, que o paciente chega para o médico, né? E apresenta um conjunto de sintomas, né? Isso, geralmente, você vai conseguir através de, por exemplo, uma anamnese, né? Que é um processo que você vai lá e vê quais são os sintomas, tá certo? E aí, esse médico dá para esse paciente o diagnóstico. Você acha que está razoável? Alguém pensou alguma coisa diferente disso aí? É, eu sei como é que você está pensando. Você tem razão. O processo mais complicado, assim. Eu estou pensando em uma coisa mais... É, eu estou simplificando. Tem triagem, pode ter triagem, tá certo? Eu devia ter falado em emergência. Hã? Eu estava bem parecido, só que tem um passo a mais, entendeu? O cara, o sintoma, o médico pensa no processo de problema, retorna para uma pergunta, aí o paciente, o paciente, o paciente, o paciente, o paciente, a pergunta, daí, como é que a gente... É, tudo bem. Assim, eu devia ter falado em emergência para não pensar em triagem, né? Porque triagem, geralmente, é... Mas, uma coisa importante é... Claro que a gente vai ter vários fluxos diferentes, tá certo? Considerando esse meu fluxo, vocês acham que o único destinatário do diagnóstico é o paciente? Não, né? Você pode ter quem mais que pode ser o destinatário? A enfermeira, alguém que vai fazer tratamento. Então, na verdade, na verdade, o diagnóstico, ele pode ser destinado a várias outras pessoas. Por que que isso é importante? Porque isso é muito importante quando eu estiver pensando na parte do sistema, né? Quando eu estiver pensando no sistema que faz isso, aí eu já vou ter que me preocupar quem é que está recebendo a informação, porque eu vou pensar em módulos, etc, etc. E é por isso que agora a gente vai para a tarefa 2, vocês vão fazer agora. Agora, você está projetando um sistema computacional para o fluxo da tarefa 1, tá certo? Você pode projetar para a sua, mas você pode projetar para a minha, se você quiser também, tá certo? Se você projetar para a minha, você vai seguir um pouco mais alinhado com o que eu estou fazendo, mas você pode projetar para a sua, se você quiser. E aí você vai desenhar um diagrama de módulos e como eles se comunicam. Por enquanto, ainda não são componentes de software. Você vai pensar uns módulos ali, tá certo? E vai botar umas setinhas que nem essas daqui, ó, de comunicação. Aí esse módulo vai passar isso para esse, assim, um nome. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então façam isso agora. Vocês precisam ficar vendo esse desenho ou vocês preferem ficar vendo essa tela aqui? Essa aí, né? Deixa eu dar só uma pausa aqui. Bom, então, alguém imaginou isso? Registro de anamnese no sistema? Sim? Não? Ah, o que anamnese é? Anamnese é aquela parte inicial que o médico faz quando ele te pergunta, e aí, tá sentindo o quê? Dor nas costas? Não, não é a triagem. A triagem é um processo que você faz uma verificação de sintomas iniciais para decidir se vai para o médico, se não vai para o médico. A anamnese é feita com o médico ou com a enfermeira ou enfermeira. Que é, na hora que você chegou ali, tipo, você vai para um consultório, né? Ele vai fazer exame, vai... Ele vai preencher um formulário para dizer a sua situação. Isso é anamnese. Então, ele pode te fazer perguntas. Você tem alergia? Bota lá. Você tá sentindo o quê? Há quanto tempo? Sua família tem histórico? É toda aquela parte de você tentar reunir todas as informações importantes para fazer o diagnóstico e o tratamento. Tá certo? Então, mas assim, não precisa usar a palavra anamnese, mas se vocês fizeram um... É isso aí que vocês pensaram no começo? Não? Não. Aí, eu tô imaginando, já que o nosso propósito final vai ser um sistema que vai dar suporte ao diagnóstico, o médico pode usar esse sistema para fazer o diagnóstico, tudo bem? Mas o sistema também pode dar um suporte para ele, certo? Então, essa anamnese que foi feita aqui vai passar para esse cara aqui e esse cara vai receber os dados da anamnese e vai ajudar o médico a fazer esse suporte ao diagnóstico. Tudo bem? Você tá entendendo isso aí? Tá entendendo isso aí? E aí, a anamnese mais o diagnóstico vai para um módulozinho ali onde um monte de gente pode consultar, né? Quais foram os dados que a gente pegou desse cara, qual foi o diagnóstico, etc, etc, etc. Alguém pensou nessa direção? Não? Ninguém? Parecido? Tá. Então, essa tarefa lá está sendo uma desculpa para a gente ir passo a passo pensando a questão de como você modela os componentes, tá certo? Então, agora a gente vai chegar na primeira parte do que a gente está querendo mesmo, que é... Bom, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu parar essa primeira parte.